Fala ai pessoal, aqui é o Bioclino901 e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um efeito muito simples mas muito joia para colocar em edição e montagem de jogos, beleza? vou dar uma prévia aqui para vocês verem opa, deixa eu clicar aqui dá mais uma prévia aqui esse é o efeito que vou ensinar vocês a fazer gringo usa bastante isso, então vamos lá então vou começar o projeto, beleza? então vamos lá começar o projeto então pessoal vamos começar o efeito aqui para quem não sabe importar o vídeo, você usa até a da ctrl i aperta ctrl i no seu teclado ele vai abrir para você importar o seu vídeo, beleza? ou você vem aqui com o botão direito import file beleza? aqui você escolhe o seu vídeo beleza? sem problema nenhum então como eu já importei meu vídeo o que eu vou fazer? eu seleciono ele clico e arrasto até a linha do timeline aqui está meu vídeo, certo? só que tem um problema no meu vídeo aqui ele está muito grande e eu quero só uma parte para eu fazer o efeito como é que eu corto essa parte aqui então o que eu vou fazer? vai arrastar a agulha do timeline que é essa aqui que eu estou mexendo aqui até o ponto que você quer até o ponto que você quer que comece o efeito você quer que comece o efeito mais ou menos? não o efeito vai começar daqui em diante então o que eu vou fazer? com o vídeo selecionado eu aperto alt o que eu vou fazer agora? vou arrastar até o começo vou botar em timeline vou puxar minha agulha até o começo também com o vídeo selecionado já selecionado aperto contra o D vai duplicar o texto como vocês estão vendo e vou levar minha agulha até mais ou menos onde é que ele atira no cara deixa eu ver Page Down vai pra frente Page Up renorna pra trás pra ficar mais fácil pra você ter precisão beleza? então vou dar um Page Up aqui pra voltar pra trás até mais ou menos onde eu quero fazer o efeito quero mais ou menos aqui aqui tá bom então beleza agora você vai fazer o seguinte você vai apertar Shift e vai estar essa setinha aqui ó Shift vai no começo da linha do timeline no primeiro vídeo e vai dar esse Snap o que que é Snap? é essa puxada aqui ó entendeu? você vai puxar até a agulha aqui ó mas tem que fazer essa flechinha aqui ó ó vai até essa agulha aqui beleza? feito isso o que você vai fazer? você vai vir aqui vai digitar CC beleza pra quem não tem essa esse vem aqui em Windows e coloca aqui efeitos e presets beleza? depois disso pessoal você pega dá dois cliques com o vídeo selecionado claro ou você pega clica nele e arrasta até o vídeo sem problema nenhum aqui aqui você vai zerar o size o zero size e marca um keyframe o keyframe o keyframe é marcado nesse reloginho aqui ó marca um keyframe aperta U pra ver se é o keyframe vai até mais ou menos o ponto que você quer até mais ou menos aqui aqui eu coloco uns 600 tá bom 600 beleza tá bom até aqui sem problema nenhum tá gravando aqui ainda então você vai vir aqui vai colocar aqui então beleza então voltando lá agora não precisamos mais disso se quiser pode fechar fechar aqui minimizar agora ficou um vídeo selecionado vai vir effects blur sharpen radial blur já deu esse efeito aqui como você pode ver então você coloca sua agulha aqui aperta U pra ver os keyframes zero aqui você coloca mais ou menos uns trinta e quatro de cinco por aí e marca um keyframe beleza vem mais ou menos até aqui é... coloca e zero beleza vamos fechar aqui de novo pra... pra... radial blur você clica no radial blur aqui abre tá muito junto aqui então vou colocar um pouquinho pra frente aqui isso agora vai dar esse efeito aqui ó e agora tá pronto nesse efeito vou dar uma minimizada aqui pra vocês dar uma olhada beleza pessoal passar mais uma vez pra dar uma olhada gringo usa bastante isso tomara que vocês tenham gostado até a próxima pessoal mais algum pedido aí é só fazer que eu vou tentar ajudar vocês aí no que eu posso porque eu não sou... muito... eu tenho minhas ideias que eu faço medição mas são minhas ideias né cada um tem sua ideia na hora de editar vou passar mais uma prévia aí falou até mais me dar uma olhada até mais então tchau vamos tchau 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 tchau